Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá, eu sou Luiz Pereira. É uma alegria recebê-lo novamente aqui em nosso canal. Hoje nós vamos falar de uma fazenda no Vale do Araguaia, estado do Mato Grosso, a 120 km de Santana do Araguaia, 70 km da BR, às margens Rio Araguaia. É uma fazenda múltipla aptidão, com aptidão para agricultura, para pecuária, para lazer. Uma fazenda de 1.060 alqueirões, ou seja, 5.130 hectares. Área aberta, 4.000 hectares. Destas 4.000 hectares, temos 3.000 hectares limpas, pastagens formadas limpas. Temos 1.000 hectares que se faz necessário uma limpeza. Mais 500 hectares que tem uma lâmina d'água no período das chuvas. Na época da seca, é um maravilhoso pasto verde. Nesta propriedade, hoje, se explora somente a pecuária. Hoje, com capacidade estática nela, de 4.500 cabeças de gado. Ela tem uma aptidão para 2.000 hectares para lavoura, garantido 2.000 hectares. Ficaria 1.000 hectares para pecuária. E mais 1.000 para pecuária, quando se fizer a limpeza necessária nas 1.000 hectares que está precisando de limpeza. A topografia dela é maravilhosamente plana. Portanto, 2.000 hectares para lavoura em terras planas e contínuas com talhões grandes. A argila desta fazenda também é fantástica. De 25% a 35%. Sendo composta por terra vermelha argilosa, amarela argilosa e terra preta cinzenta argilosa também. Da BR do asfalto, setenta quilômetros. Do secador e armazéns, quarenta quilômetros. Acesso, 365 dias por ano. A estrutura da fazenda é completa com casa de funcionários, casa-sede, barracão, curral, cercas, safra e safrinha. 2.000 milímetros a 2.400 milímetros de chuva. Temos um lago nesta fazenda de 15 hectares e outros diversos pequenos. 15 hectares de lâmina de água. Peixe de todos os tipos, podendo ser um lago altamente pescoso. Vamos falar agora de preço por hectare. 5.500 reais por hectare. Cerca de 28 mil por alqueirão. Condições de pagamento. A combinar com o comprador e vendedor. Esta propriedade é composta por duas matrículas totalmente regularizadas, totalmente em ordem à documentação. Condições de pagamento fica a combinar entre interessado, comprador e vendedor. Posse imediata. Transferência a combinar. Muito importante nós ressaltarmos que na região, no município de Santana do Araguaia, já se faz milhares de hectares de plantio de lavoura com safra e safrinha. Inclusive, muito próximo desta fazenda, cerca de 40 quilômetros, com secadores, armazéns de grandes empresas nacionais e também presença na região de empresas multinacionais, com recebimento de grãos e armazenagem. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado!